Em 1996, uma libanesa de 12 anos, chamada Hasnavah Mohamed, chocou o mundo inteiro ao revelar uma estranha habilidade, expelir até 7 pedras de cristais em forma de lágrimas. Os cristais eram extremamente afiados, mas de uma forma milagrosa não feria os olhos da menina. Mas antes de continuar essa história, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais curiosidades. Na época, a família de Hasnavah dizia que o que acontecia com ela era um milagre divino, já que nada poderia explicar esse fato surreal. Vários cientistas, médicos e estudiosos foram acionados para tentar explicar esse mistério. Porém, a situação foi desvendada por um investigador paranormal chamado Joey Nicol. Segundo ele, ao invés dela produzir de forma natural as lágrimas de cristais, a menina escondia em suas pálpebras as pedras de cristais e de uma forma bem treinada, de forma que ela não feria os seus olhos. Joey, da mesma maneira, reproduziu com perfeição o truque. Além da decepção por parte de todos, gerou também uma revolta na comunidade médica, científica e religiosa e pelo público em geral, que acompanhava o caso na época. Após ser descoberta, Hasnavah informou que, para esse feito, contava com suas próprias habilidades e total apoio por parte de seus pais. Mas a indignação mesmo foi pelo fato de que a menina poderia ter sérios problemas, inclusive ficar cega. Hoje, ela já passou dos 30 anos de idade e segue a sua vida normalmente no anonimato. E aí, o que você achou da história dela? Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho